Existem alguns segredos em Pokémon Gold, Silver e Crystal que a maioria dos jogadores não sabem. Eu sou o Breno e no vídeo de hoje vamos falar sobre vários segredos e easter eggs desses jogos que talvez você não saiba. New Berktown O início da nossa aventura no mundo Pokémon é sempre muito especial. Em Pokémon Red Blue, o início da nossa aventura era na cidade de Palette. Gold Silver é em New Berktown. Um nome relativamente fofo, indicando o início da nossa jornada. Porém, o nome original nas demos não era tão fofinho assim. Originalmente, a cidade era chamada de Silent Hills. O que pra mim hoje apenas lembra o horror e a sensação de medo. Já que Silent Hills é o nome de uma grande série de jogos de terror. A demo do Pokémon Gold e Silver que continha esse nome na primeira cidade. Foi exibida no Nintendo 1997 Space World. E o jogo Silent Hill saiu em 1999. Como Pokémon Gold e Silver saíram um ano depois. Então decidiram mudar o nome da cidade inicial de última hora. Para evitar qualquer comparação com Secret Ash. Existe um item que é exclusivo para Pokémon Gold. Que é o Secret Ash. Geralmente esse item está associado ao Pokémon lendário Ho-Oh. Esse item pode simplesmente curar todos os seus Pokémon. E restaurar seus PPs. Ou seja, você pode reviver até 5 Pokémon fora de batalha. Além, claro, de restaurar todos os seus golpes. O interessante é que não existe nenhum item relacionado ao Pokémon lendário Lugia. Ou até mesmo ao Suicune. O que acaba tornando esse item exclusivo do Pokémon Silver. Isso aconteceu porque originalmente o plano era de que existisse apenas a versão Silver na segunda geração. Com Ho-Oh sendo o Pokémon da capa. Porém, como sabemos, o lançamento foi dividido em dois jogos. Mas acabou que não colocaram nenhum item para o Lugia. O Pokémon quer voltar para casa. Em Pokémon Cristal, se você capturar um Pokémon e treinar ele no local onde o capturou. Isso lhe dará felicidade extra. O que faz um pouco de sentido se analisarmos a lógica do jogo. Já que podemos capturar o Pokémon e usá-lo imediatamente. E ele ficará feliz naquele local. No entanto, se olharmos por um ângulo diferente. A ideia de que o Pokémon é mais feliz quando está perto do local que o capturamos é meio triste. E assume um ângulo bem obscuro nos jogos. Quero dizer, todos nós gostamos de pensar que o Pokémon está mais feliz conosco. Mas a ideia de que ele sente falta de sua casa. E fica mais feliz quando estamos treinando com ele perto dela. É de partir o coração. Status não afetam a taxa de captura. Em Pokémon Gold e Silver tivemos uma falha de programação. Que fez com que os efeitos de status não afetassem a taxa de captura de um Pokémon. Todas aquelas estratégias de colocar o Pokémon para dormir ou paralisar foram em vão. Já que isso não aumentava a chance de capturar um Pokémon. Portanto, se você conseguiu capturar os lendários. Saiba que você realmente foi um guerreiro. No final dos anos 90, pouco antes do lançamento oficial de Pokémon Gold e Silver. Ocorria pela internet um novo Pokémon. Que seria uma evolução do tão famoso Pikachu. Isso porque não tínhamos confirmado o nome dos Pokémons. Apenas alguns vazamentos de imagem. Logo os jogadores apelidaram Meryl de Pikabru. E os classificaram como sendo uma evolução do Pikachu. A chegada do tipo Dark. Na primeira geração de Pokémon, quem dominava o jogo era o tipo Psíquico. Onde sua fraqueza era o tipo Inseto. Mas não tínhamos bons golpes do tipo Inseto para combater. Isso fez com que eles dominassem a primeira geração. Então em Pokémon Gold e Silver. Um novo tipo de Pokémon teve que ser criado para balancear o jogo. E esse tipo foi os Pokémons do tipo Dark. Mudança de Sprite. Devido a políticas de censura da Nintendo. Algumas alterações de Sprite foram feitas nas versões localizadas dos jogos Pokémon Gold e Silver. Por exemplo, as nadadoras agora não piscam mais ao iniciar a batalha. E também colocaram uma saia nesse outro Sprite. O pescador não fuma e os sábios não rezam mais. Centro Pokémon diferente. Falando ainda em mudanças de versões localizadas dos jogos. Temos uma grande mudança do Pokémon Cristal do Ocidente para a versão japonesa. No Pokémon Cristal japonês existe um centro Pokémon completamente diferente dos outros. E esse centro Pokémon fica na cidade de Goldenwood. E é muito maior do que os centros Pokémon original. Porém na versão do Ocidente, esse centro Pokémon não veio. E acabaram deixando o centro Pokémon como todos os outros. Sprites diferente. Outra curiosidade bem interessante nesses jogos. Foi o cuidado que a equipe teve com os Pokémons. Pois desenvolveram vários Sprites diferentes para cada versão do jogo. Hoje em dia com os modelos 3D, não temos esse diferencial em cada versão. Mas em Gold e Silver, isso era simplesmente fantástico. E demonstrava o carinho que ele tinha em produzir esses jogos. Pikachu surfando. Em Pokémon Estádio você pode ganhar um Pikachu que tem um golpe surf. E pode transferir ele para o Pokémon Yellow. Se você transferir esse Pikachu para as versões Gold e Silver e usá-lo para surfar. Em vez do Sprite normal do Lapras. Vamos ter o Sprite de um Pikachu boladaço em cima de uma prancha de surf. Agora é praticamente impossível conseguir esse Pikachu no Pokémon Estádio. Pois a dificuldade é absurda. Celeb Egg. Como alguns já devem saber. O Celeb não está disponível na versão americana dos jogos Pokémon Gold, Silver e Cristal. Mas uma falha no jogo faz com que ele se torne capturável. Essa falha é conhecida como Celeb Egg. O procedimento para capturar o Celeb através desse bug é bem complicado. E pode fazer com que você perca seu save. Então recomendo bastante cuidado caso você venha a tentar executar essa falha. E irei deixar um vídeo na descrição ensinando a fazer o truque para capturar o Celeb. Despedida da Equipe Rocket. Os antagonistas do Pokémon Red e Blue voltam para Gold e Silver. Mas foi um pouco diferente desta vez. Eles não eram tão fortes quanto antes. Na verdade a Equipe Rocket era significativamente mais fraca. E seus planos não eram tão ambiciosos na região de Jotu. Eles cortaram algumas causas de Slowpoke. E assumiram uma estação de rádio. Mas isso foi tudo. A razão para isso é que a organização sofreu um duro golpe nos primeiros jogos. Giovanni desapareceu e se escondeu. E a Equipe Rocket estava em fragmentos. Aqueles ainda extremamente leais à causa. Tentaram reanimá-la na região de Jotu. Mas sem sucesso. E não demorou muito para que o treinador Gold estragasse seus planos. E eles concordassem em dissolver a Equipe Rocket para sempre. Esses jogos marcaram então o fim da Equipe Rocket. Safari Zone. A Safari Zone não está acessível nos jogos da segunda geração. Infelizmente não deu tempo de ser finalizada a tempo do lançamento do jogo. Porém existe uma forma de acessar a Safari Zone. E só dá para capturar Pokémon pescando. Sudowood. Se você usar um movimento como o Roar contra o Sudowood. Aparecerá uma animação dele correndo depois da batalha. Referência ao terceiro filme Pokémon. Em Pokémon Cristal. Podemos encontrar as três bestas lendárias na Torre Queimada. Porém verificando os dados do jogo. Existe um diálogo de um NPC. Referenciando o terceiro filme Pokémon. Onde o Entei foi o grande protagonista. O diálogo diz o seguinte. Oh não. Oh não. Minha filha está desaparecida. Não. Ela não poderia ter ido para a Torre Queimada. Eu disse a ela para não chegar perto. As pessoas parecem desaparecer lá. O que eu devo fazer? Como eu disse. Esse diálogo é uma referência direta ao terceiro filme Pokémon. Onde uma garota desaparece com um Entei. Porém esse diálogo foi cortado do jogo. E provavelmente ele pertencia a algum evento que iria acontecer na Torre. Agora me conta aí nos comentários. O que você acha que iria acontecer nesse evento. E por que ele foi cortado do jogo original. E esses foram alguns segredos e easter eggs. Em Pokémon Gold, Silver e Cristal. Então comenta aí. Qual desses segredos você conhecia. E quais você não conhecia. Se tem algum outro. Comenta aí também. Pois possivelmente irei fazer uma parte 2 desse vídeo. E também vai estar aparecendo aí na tela para vocês. Alguns outros vídeos que eu já produzi aqui no canal. Que tem essa mesma temática de curiosidades. Eu já fiz vídeo da primeira geração. Terceira geração. Quarta e quinta geração também. Então é só clicar em um dos links aí. E vai lá assistir esses outros vídeos também. E se não for inscrito no canal. Se inscreve. Deixa o seu like. É isso. Valeu. E até o próximo vídeo.